Brinca, você era cientista antes de tocar, não é? Você meteu fogo nas casas lá, não, vamos aqui, olha, olha a pinta se não é aqueles caras de fazer Olha, ele pegava as menininhas quando era pequeno e trabalhava ali, o médio e o monstro E o pequeno gravou, tá com o maior sucesso, não dá? Ah, no Rio a gente tá mais divulgado do que aqui em São Paulo Tá bom aqui também, na UFM, recorda, eu toco todo dia, ninguém ouve, mas eu toco o pequeno e cavadão pra cacete Você parei pro Clark Kent, não? Não, pode ser melhor Parece o Superman, é o Clark Kent, conhece, não? Esse é o Clark Frio E vamos tocar, demora assim no show também pra apresentar, vai ou não? Não, a gente arma antes do show Aqui mesmo, né, meu? Ô, você não foi anunciado, vai entrando? Quem é você? Eu sou o Car... Ô, que porrado no apresentador, meu? Eu sou o Carlos Coelho, eu entrei agora pro grupo Você é filho único? Não, não, não Tem jeito, é bem vestido, é onde tá bem vestido, é legal E... Conclusão Como é que chama essa guitarra de pescoço? É Gibson 335 E... Brasileira? Não, não, é americana Americana, e como é que entra no Brasil? Ai... Não precisa explicar Vamos então mostrar o novo som, o novo rock Vocês foram apadrinhados pelo Herbert e Bianna, aquele maluco, não foram? Diz que ele que colocou o nome de Biquini Cavadão, é tudo mentira isso? Um colega nosso, a gente pode dizer assim Ah, é um colega, mas foi ele que meteu o nome, não? Foi ele, chegou, falou assim, ó Põe Biquini Cavadão e pronto, né? É, é, isso é um sacana mesmo, não? Olha aí, vamos ver então o Mundo da Lua, não? Mundo da Lua Isso, de quem que é a música? É nossa Ô Johnny, retorna aqui embaixo, ó Vamos nessa então? Olha aí, primeiro lugar... Vamos acertar o som aí Ah, não acertaram ainda? Pô, o que que é isso, ó meu? O videoclipo Ó, o fio Pssst Ó, meu O que que você vai apontar aí? Esse é fera, meu Ó Aqui Desse lado aqui Ó, seguinte, ó Desse lado tá fechada a chapinha Do outro lado tá aberta Aqui, ó, vira, vira Aqui, ó Aqui tá fechada Ó E aqui não é verdade Ó, Clark, Clancy Vem aqui, Clark Ó, aqui, ó E aqui não veio Cortaram? É diferente? Porra, legal Isso aqui é A calça dele O Ralfaiates fez a metade E o outro fez outra O outro fez um bolso com chapinha O outro sem chapinha A gente faz isso aqui Pra ficar enrolando, viu meu Por que ele? Porra Queria anunciar então pro pessoal Que dia 4 a gente vai tá tocando no QG Fazer uma propagandazinha aqui Pode fazer Então é isso aí Dia 4 de setembro A gente vai tá no QG Tocando aí Onde fica o QG? Eu sei lá Eu só sei o que é o QG Então Ninguém sabe onde fica o QG O conjunto tem empresário? Tem Quem é? Ele O meu O meu Clark Onde é que é o QG? Eu não sei São Paulo O empresário é aquele lá O empresário Vem aqui Onde é o QG? Esse é o empresário Meu Brincadeira Você trabalhou e o Brasil não mudou Você trabalhou e o Brasil não mudou O Brasil Um Dois No mundo da lua Três Quatro Cinco Seis Vai garoto Que vai Também Tchau, tchau. Quero mais ouvir a minha mãe reclamar Vou entrar no banheiro, ligar o chuveiro, mas não me molhar Quando os extravaltas foram à lua Eu fugi com eles, me joguei por aí Fugindo de casa, no barulho da rua Me esquecendo de tudo pra me divertir Que lugar mais filancioso Eu poderia no universo encontrar Que não fossem os desertos da lua Pra reconforrer o mundo bem devagar Não, não, não quero mais ouvir A minha mãe reclama Quando eu entrar no banheiro Ficar o chuveiro, mas não me molhar Não, não quero mais ouvir A minha mãe reclama Quando eu entrar no banheiro Ligar o chuveiro, mas não me molhar Fazendo as devidas apresentações No baixo shake Na guitarra, Carlos Coelho Na bateria, Birita Nos bocais, Bruno E nos teclados, Miguel Não, 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 não Estou embolhado! Tétio! Alô? Não havia esses dias em que horas dizem nada E você nem troca o pijama, preferia estar na cama O dia a monotonia toma conta de mim É o tétio, cortando os meus programas, esperando o meu fim Sentado no meu quarto, o tempo voa Lá fora vira força e eu aqui à toa Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tétio Vejo um programa que não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim Se tudo piorar, não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto, o tempo voa Lá fora vira força e eu aqui à toa Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio No meu quarto, eu não tenho remédio pra mim Não tenho remédio pra mim Não tenho remédio pra mim Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra mim Sou capaz Sentado no meu quarto O tempo voa Da fora me dá praça E eu aqui à toa Eu já tentei de tudo Mas não tenho remédio Pra livrar-me desse tédio Tédio Não tenho um programa Tédio Esse é o meu drama O que corrói é o tédio Um dia eu fico sério Eu me atiro desse O que corrói é o tédio Beleza Bruno Sucesso Nova LP já saindo aí Obrigado Eu tava curtindo demais O Bruno Cheque e o Miguel E o Alto Até o coelho Não resta E o coelho Coelho Olha meu Carlos Coelho Brinqueteira Ele é novo Tudo que pinta de perteiro Pinta na casa do coelho Coelho Parabéns hein garoto E Você sabe do coelho Que foi do motel com a coelha Vai ser do povo não foi E eu quero pegar quatro no QG O QG fica na varia Lima Esquina com a cidade de Jardim Tá bom Parabéns Obrigado hein moçada Suízo hein Isso aí Você pega aí Sabe como é que é Coloca no buraco certo hein meu Próximo C P P Vamos lá.